Sintonize na próxima semana para mais Big Bag no Cartoon Network. Olá garotada! Estão prontos para muita diversão? Cartoon Network Smash Tênis está chegando a Porto Alegre! Vem aprender a jogar tênis! Vocês poderão tirar fotos com seus personagens favoritos do Cartoon Network, como Scooby-Doo, Fred Flinston, Dexter e Didi. E tem mais! Vocês poderão conhecer pessoalmente conseguir autógrafos de famosos jogadores de tênis. A entrada é franca para todos! Crianças e adultos! O Cartoon Network Smash Tênis será realizado no Parque Moins de Vento Parcão nos dias 10 e 11 de dezembro das 14h às 19h e no dia 12 de dezembro das 16h às 18h. Esperamos vocês lá! Um patrocínio ATP Tour, Green TN Kids e Coca-Cola! E você estava pensando em pedir a sua mãe por uma irmãzinha? Pense bem! O Laboratório de Dexter, hoje às 11h30 da manhã no Cartoon Network. A bruxa está solta! Será que ela vai mandar as trigêmeas para o Velho Oeste? Para a Grécia Antiga? Ou para a Boca do Lobo? Não perca as trigêmeas chegando dentro de instantes no Cartoon Network! É, eu sei o que está pensando. Está pensando, ele não é nada a não ser um vagabundo, bonitão, machão, sem nenhum respeito por mulheres. Mas você está enganado. Eu adoro mulheres. Uma vez, eu até amei demais. Tudo começou inocentemente. Ela havia perdido seus óculos. Eu os encontrei. Daqui está a gatinha míope. Ela sorriu para mim através daqueles óculos de fundo de garrafa e disse, Legal! Ah, sinistro! Tô amarradão! O que aconteceu foi um romance espetacular cheio de risadas e aventuras e vilões com disfarce cafona. Ela estava sempre correndo, mas eu estava atrás dela. Isso estava me deixando louco. E eu tinha que fazê-la minha. Eu a levei ao nosso lugar favorito, olhei para aqueles olhos de vidro e disse para ela, Velma, case comigo, docinho de coco. Ela olhou de volta para mim com aquela cara sardenta, cheia de amor para dar e disse, Me desculpe, Johnny. Minha carreira vem primeiro. Foi então que eu senti o meu coração partir como um frágil biscoito escuro nos dentes afiados da realidade. E continua quebrado desde então. E aí, gata, essa cadeira tá ocupada? Voltamos a Jacro, as trigêmeas no Cartoon Network. E aí, gata, essa cadeira tá ocupada? Baby, essa é pra você! Chambinho, 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 chambé! Chambinho, 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 chambinho! Baby, essa é pra você! Fotinho no tubinho, chambinho do coração! Com muitas vitaminas pra fazer você crescer, no meu amor que é de coração! Chambinho, 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 chambinho! É um século de sorriso! Uma mostra dos 100 melhores cartoons dos últimos 100 anos! Apresentados por Space Gold! Com convidados especiais e... ... ... ... ...